E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Fábio do canal Cedrive Service Tô com esse notebook CC aqui, o cliente trouxe, ele ligava mas não dava vídeo, já identifiquei que o problema era a memória Já troquei por outro, ele deu vídeo, só que falta reclamação do cliente, é que não tá salvando as configurações do BIOS Vou testar a bateria agora, pra ver se ela tá com tensão Aqui, PC Deixa eu ver a bateria fora Vou medir ver se ela tá com tensão 2,7V, ela não tá com 3V, mas essa tensão deveria ser suficiente pra alimentar o BIOS e salvar as configurações Provavelmente essa placa tá com algum problema aqui E é o que a gente vai tentar resolver agora Tirar... O cúleo processador Tirar a placa fora Pra gente tirar o dissipador, a gente tem que seguir a ordem das numerações que estão aqui 1, 2, 3, 4 Porque a gente tem que seguir isso? Aqui é pra não empenar isso aqui e não tirar Aqui primeiro A gente vai tirar o 1 O 2 O 3 O 4 O 4 O 4 Beleza Tô com a pulseira anti-estática no meu pé galera, tá? O 4 O 4 O 4 O 4 Agora que a gente já soltou os 4 parafusos Fixação Vou arrancar agora Esses 4 parafusos da Ventumil Semana passada eu peguei um notebook desse O cliente tava reclamando que tava travando O único problema Era sujeira aqui dentro O ventilador rodava Porém Essas aletas aqui estavam tapadas de pó E o vento não saia Beleza Beleza Aqui galera Como tá ó Tá vendo ó Essa sujeira aqui ó Atrapalha a refrigeração do processador Vai ver se cê pega um notebook desse travando O tempo inteiro Quando cê vai olhar É só sujeira aqui ó Vamo limpar Aí pessoal A gente passa um pincel Vê ó como ficou agora Tô vendo Cê consegue enxergar o outro lado Isso aqui tem que tá desobstruído Aqui é pra o ar circular aqui por dentro E refrigerar o processador Pra limpeza aqui ó Essa pasta térmica velha Que legal love Está aqui nesse processador Olha clave aqui nesse processador Ele é um Celeron cara AME ANTIGO 1 GB de RAM Atualmente aqui eu pego muito notebook desse Tirar aqui Vamos girar ele Pra soltar o processador Eu evito, eu tiro Sempre quando eu trabalho com isso Eu já perdi um pensado desse Bater uma chave sem querer aqui em cima Dessa parte E quebrou Essa parte aqui Então eu sempre quando trabalho com esses As placas do notebook eu tiro essa do fora Beleza Agora vamos soltar aqui Olha aí todo o puller Vamos soltar o wi-fi A ver se é wi-fi E aí E aí E aí Vou tirar a placa de bluetooth. Vou botar aqui, tirar fora, vou desencaixar o conector de USB CD, sempre evita quando for tirar esses conector, você sempre levanta ele pelas bordas, evita puxar por aqui, pelo fio solto, mesma coisa aqui, garra por baixo e levanta todos esses conectores, vou tirar os parafusos para soltar a placa agora, um aqui, outro, outro, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vou botar aqui o conectador do trance flat aqui, o flat aqui mudou os pads, botar, puxar Mais nada preso aqui Vou botar a chapa primeiro que esta prendendo, tirar esse colher daqui Tá preso aqui, o alicate aqui Vocês tem que tirar com muito cuidado galera, ver tudo que esta grudado Vou botar alguma coisa preso aqui, não acredito que seja o teclado Tão energia aqui atrás Normalmente deve ser o teclado que ainda esta preso Vou botar o outro lado Vou deixar de fenda pequena, levantar aqui Estragando o urquilinho aqui do lado Muito sujo Vamos tirar o teclado Vamos tirar o teclado Vamos ver que não tem nenhum parafuso por baixo da placa Vamos voltar lá para a placa mãe Então Não tem mais nada prendendo ela aqui Deixa eu puxar essa travinha aqui Deixa eu puxar essa travinha aqui Deixa eu puxar essa travinha aqui Essa carcaça E vamos trabalhar na placa E vamos trabalhar na placa Bom galera, já tirei aqui Já limpi a placa E agora Agora a gente vai meter aqui Tirar esses dissipadores aqui Isso aqui a gente tem que botar de volta galera Que é para refrigeração, tá? Ele encosta nos chassis Ele encosta nos chassis E refrigera esses equipamentos Os componentes aqui Os mosfetes Vou retirar essa chapa aqui Para ter acesso aos componentes Isso Isso Não é o circuito agora Da bateria Da bateria Vou tentar analisar onde é ligado Para onde vai Identificar todos os componentes que são ligados A saída dessa bateriazinha aqui Que é para a gente ver O problema é que está O problema Bom pessoal, dando continuidade A publicação da placa do notebook CCE E o Estão resolvendo o problema do BIOS Que não está gravando as informações Ou seja, não está recebendo a tensão de alimentação Da bateria de 3V Eu estou aqui na bancada Com meu microscópio USB instalado Fiz uma aula Semana passada sobre ele Que eu tinha capaz de comprar Estava com problema de foco E eu ensinei como resolver Caso vocês tenham comprado Também esteja passando o primeiro problema Não devolva sem necessidade de equipamento Para resolver é fácil Dá uma olhadinha no vídeo aí Bom, eu vou passar para o computador agora Vou continuar a aula de lá do microscópio Fica melhor que a ameagem ampliada Fica melhor para a gente passar para vocês a informação Valeu? Bom pessoal Vou abrir aqui o software do microscópio Criar aqui a janela Vou localizar aqui Beleza Essa é nossa memória Essa é nossa memória pronta Atmel 93 C46 Então Eu já removi ele Porque Eu não consegui o esquema dessa placa Então eu tinha que remover Para testar as trilhas Para escolher as ligações Você pode ver Você pode ver que eu marquei aqui Esse chip está meio apagado Mas como eu já sei o modelo dele Eu marquei o pino 1 aqui Com uma canetinha de marcar CD Tá vendo como eu marquei? Para depois eu não ter dificuldade De botar de volta O nosso pino 8 Essa alimentação é esse aqui Você está vendo que ele vai para essa Aqui embaixo Vou pegar aqui a ponta Está com a agulha Está melhor Ele vai para dentro da pista Está vendo? Ele vai aqui Morre Vai por dentro da pista Não tem como saber Quando essa pista vai E eu fui testando 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 Até descobrir Esses dois rapazinhos aqui Que eu falei Três terminais Só que internamente Ele é um do outro spot Vou abrir aqui para vocês verem A referência dele Que está aqui em cima Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar Com proponente da CMD E em cima do corpo Não dá para ver com a câmera Mas com a lente de aumento Eu consigo É L4W Pesquisando no site De referência O L4 Ele L4W Ele é um BAT 54W Pegando o datasheet dele Aqui Aqui Três pinos Um, dois e três Tem internamente Um diodo spot Está vendo? Entre o pino Um e três Como eu expliquei anteriormente E o pino dois Não é ligado em nada Bom pessoal Vou tentar exemplificar aqui Para vocês Como é feita a alimentação Do EEPROM Da placa mãe Por exemplo Nosso EEPROM aqui Ele é um Atmel AT93C46 Vou desenhar ele aqui Rapidamente Quatro pinos Tá? É... O pino Um Quatro Cinco E oito O pino cinco dele É ligado no GND Terra O pino oito VCC É que é feita a alimentação dele Tá? A alimentação Do mais VCC Que nesse chip Pode ser de 2,7 A 5,5V Então Na placa mãe Nós temos Tanto a placa mãe Como o notebook Tá? A bateria De 3V Que em geral É a CR2032 Onde o negativo dela É ligado ao terra Tá? O chassi da placa E o positivo Vai pro circuito de ratificação E nós temos Um circuito de alimentação da placa Como é um notebook Nós temos a entrada Que pode ser de 19V Que pode ser de 19V A 20V Dependendo do modelo do notebook Aqui nós temos o circuito de É Regulagem Filtrage Formado com mosfets Então eu estou simplificando aqui E aqui Tem uma saída nesse circuito de ratificação De 3,3V Para a alimentação do BIOS Eu não posso simplesmente Ligar esse circuito aqui Porque eu vou Estourar a bateria Eu vou botar a tensão De alimentação Na bateria E a bateria não é recarregável Então ela vai explodir Então o que eu preciso fazer Eu preciso isolar Esses dois circuitos E ao mesmo tempo Alimentar O A memória PROM Com as duas fontes Quando eu tiver ligada a energia Com essa fonte daqui Quando eu tiver desligada a energia Com a tensão da bateria Que é para manter as informações Gravadas aqui dentro Então como é que a gente faz isso Em geral É utilizado um diodo duplo É usado um terminal de 3 pinos Onde um anodo é ligado a fonte O outro anodo é ligado a bateria E o catodo vai para o EPROM Assim Se eu tiver Com o computador desligado O ótimo desligado A tensão da bateria Passa pelo diodo E vai para o EPROM Quando eu tiver com o cordão ligado Na rede A tensão da fonte Passa pelo diodo E vai para o EPROM Só que Só que Como nesse caso Tanto uma Como a tensão saindo da bateria Como da fonte Ele fica polarizado inversamente Ou seja Se eu tiver fornecendo tensão na fonte O diodo da bateria fica polarizado inversamente E evita que essa tensão venha para a bateria A mesma coisa acontece quando a fonte está desligada A tensão da bateria vai para o EPROM Mas fica polarizado inversamente em relação a fonte Então a tensão só circula nesse sentido Não circula ao contrário Nesse notebook aqui Ele não utiliza um diodo duplo Ele utiliza um diodo escote Ele é um terminal de 3 pinos Certo? Porém internamente Ele tem um diodo escote Esse pino aqui que a gente chama NC Não ligue nada Então do outro lado Nós temos um outro componente Um outro diodo escote Aqui também não ligue nada Então o que acontece Esse terminal vai para a bateria Esse terminal vai para a fonte E os dois são ligados em paralelo E vão para o Para a memória é pronta Acho que dá para vocês entenderem né Ele não usa o diodo duplo Ele faz a mesma função Só que o diodo separado É um diodo escote Eu não vou explicar agora o que é o diodo escote Porque isso vai ser objeto de estudo De uma aula futura minha Vou fazer um curso de eletrônica aqui no canal E a gente vai estudar componente por componente Mas é só que vocês entendam Quando a gente for para a prática ali Beleza? Vamos para a prática pessoal Então Aqui nós temos dois grupos Então aqui eu tenho um anodo Aqui eu tenho um catodo E aqui não ligue nada A mesma coisa Um anodo Um catodo E aqui não ligue nada você observa que os teatores estão ligados por essa trilha, tá vendo, daqui a fase dos capacitores de filtragem e vai para o mosfet, ou para a aula pro, aqui é ligado, vai para o circuito da bateria, vai para a bateria de 3 volts, e esse aqui vai para o circuito de rectificação, que vem da fonte de alimentação do notebook, e esse componente aqui está ruim, ou seja, a tensão da bateria chega aqui, mas não passa para o lado de cá, para alimentar o Warprom, só passa da fonte de alimentação, o que a gente vai fazer, a gente vai remover esse cara aqui, tirar ele e trocar para o outro, é o que a gente vai fazer agora, da estação de salda E aí 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 Sobado. Estou aqui. Vou acertar Cara eu to fascinado por esse microscópio Como ajuda o meu trabalho né gente É uma grande escada visual Ok Vamos só dar o film agora e voltar ao lugar Vamos lá 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, já soldei o airflow aqui, a gente tem que chegar agora para ver se não tem nenhuma solda dentro das trilhas. Vê se está limpo. A soldada do airflow de novo. Bills na máquina. E foi trocado o diodo scotch que estava aberto. Impedindo a passagem da tensão da bateria para a alimentação da Bills. Agora vamos montar o notebook para a gente testar. Bom, dá início aqui a montagem do notebook. Chapinha de volta. Chipadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, descipar o calor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas cuidado para isso aqui não sair. O participador dos mosfet. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos olhar para ver se aqui é isso. Os palores vão sair do lugar. Todos ali. Vamos lá. 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 Acachar o fio do cu O leitorzinho do microfone Alto falante Botar a placa de nuvem Acachar o fio do clor 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 Deixa eu ver se é possível Se é por cima do outro, como é que todo mundo, tanto espaço para conectar, ok, para afusar. Colocar de novo, colocar a placa de wireless, caixar o conectador de CD, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Encaixar a antena Modem Vou colocar o conectado, conectado a placa de PC wireless O corretor está conectado Colocar a bateria de volta Vou colocar o processador A gente tem que seguir esse chanfre aqui ó, pra vocês verem, tá faltando um espaço maior aqui ó, falta um pino, tem que ficar virado por aqui ó, pra encaixar o pessoal da posição correta, encaixar, virar, passar a praça térmica agora Vamos botar o dissipador de calor 2 9 1 2 3 4 A gente vem aperto o 1 A gente vem aperto o 2 Depois o 3 4 Sempre seguindo a ordem 1 2 3 4 A gente já tinha limpado o dissipador de calor Agora vamos apagafuzar a muller 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 18 20 22 22 22 18 19 23 24 24 25 25 22 23 22 24 24 24 22 27 28 28 29 29 30 lado bem molinho só encaixar com cuidado empurra até ele travar travou bota a parte de baixo depois empurra até ele travar viu os estalos travou agora a gente vai parafusar por trás botar parafuso 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 agora vou colocar memória no lugar ok Vamos ver agora, vamos ligar. Deixa a galera virar aqui pra vocês verem, já mutamos, notebook, já estamos na tela do Pius, são 15 horas e 27 minutos, certa hora, 15 horas, 28 minutos, data, 16, dia 15, 17, 2017, digitar, está sem o HD, agora é só salvar, iniciando, está sem disco, sem HD, alternar de vontade. Vamos botar a parte traseira, aqui atrás da mesma coisa, pronto, cortou do USB, pronto, encaixado, agora vamos parafusar. Agora o placamento está todo preso, com o negócio anteriormente, as partes da placa-mãe que estavam soltas, são fixadas juntamente com a tampa do fundo. aqui, 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 vou tirar o canto, baixar o drive, e agora parafusar. agora sim a gente botou o HD. Agora sim a gente botou o HD. aqui, aqui, eu, que wilde, até a tampa do fundo, meu pai, e agora sim. Vamos lá Ok, deixa eu botar aqui Quebrou ali e quebrou dentro. Vou ligar ele aqui. Ele está descarregado. Vou ligar aqui. Ainda está com o Windows XP. Como eu disse, é um computador cegero. Aqui não dá nem para colocar o Windows 7. Porque é muito fraco. Vou carregar aqui para a gente ver a data e a hora. Ver se manteve a data e a hora. Vou botar o mouse aqui para a gente ver. Quinta-feira, 15 de junho de 2017, 15h46. Não sei. Agora está salvando. Data e a hora. É isso aí pessoal. Está pronto aqui. Já foi mais uma aula da contenção e bancada. Quem gostou dá aquele like aí. E até o próximo vídeo. Um abraço. Se gostou de nosso vídeo. Não deixe de dar aquele joinha. Para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.